Joga a bola pra você! É, você tá? Até o segundo tempo! Vai! Joga a bola pra você! Pode jogar a bola pra você? Tá bom! Vai! Fala aí! É a sua! Joga pro outro lado! Júlio! 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 Mão, zo de pé! Mildinho! Júlio! 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 Come aí! Júlio! Não, o outro lado, é por aqui ó, isso, como é isso, fica aí, pode jogar! Gol! Gol! Opa! Opa! Desculpa! Espera aí! Gol! Gol! Lá vai, Gabriel! Espera aí, cuidado! Vai, joga aí! Vai! Gol! Vai! 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 Vai, pessoal! Vamos lá, vamos lá. 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 É bom, a próxima bola pra vocês. É, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. Já vamos lá! Vai, vamos lá! É, progada! Vamos lá! O que aconteceu? Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mais um acaba. Uma pauta, uma pauta, pauta. Gabriela, eu acabei de filmar com dois minutos. Você pausou?